MÚSICA MÚSICA Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores do brilho do telhado e embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem